Então, nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do Sr. José Adelmário Pinheiro Filho. O Sr. Adelmário, o Sr. foi acusado de um crime pelo Ministério Público, nessa condição de acusado. Pela nossa lei, o Sr. tem direito para o menininho sem silêncio. Se o Sr. fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo. Tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Excelência, se o Sr. me der um segundo, eu queria fazer uma colocação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Sr. e ao Ministério Público a oportunidade de eu voltar aqui, está certo? Para esclarecer, para falar a verdade, mesmo que esses fatos me incriminem. Eu cometi crimes e, para o bem da justiça no nosso país, para o bem da nossa sociedade, eu estou aqui para falar a verdade e dizer tudo o que eu sei. Esse caso nosso aqui é relacionado à CPI da Petrobras e o Ministério Público afirma que a sua empresa, dirigida pelo Sr. AOS, teria pago valores, propinas, para o Sr. Jorge Afonso Argelo, no período em que ele seria senador da República. O Sr. pode me relatar se isso aconteceu mesmo, não aconteceu? E se aconteceu, como foi? Aconteceu. Eu posso fazer uma cronologia desses fatos? Sim, perfeito. Em torno de abril de 2014, eu fui convocado pelo Otávio Azevedo, então presidente da Andrade Gutierrez, para um encontro onde ele me colocou que o senador Ginagel, que não me conhecia, queria promover um almoço em Brasília, na residência dele. Se eu poderia comparecer, que estariam presentes outras empresas do setor. Segundo ele me falou na ocasião, as cinco maiores empresas do setor. E assim eu fiz. Eu fui a esse almoço, juntamente com um diretor nosso da área de Relações Institucionais de Brasília. Lá chegando, estavam presentes o diretor da Construtora Norberta da Breche, Cláudio Melo, o nome dele, dois diretores da Andrade Gutierrez, o Flávio, me desculpe, mas eu não me lembro o sobrenome, e o doutor Gustavo, também da Andrade. Certo. Não me recordo se das outras empresas tinha alguém presente. Quem mais estava da OAS, que você mencionou? Estava eu e o Roberto Zard, que era o nosso diretor em Brasília. Bom, essa reunião foi uma reunião, um almoço, onde o senador Gin, e estava presente também o senador Vital do Rego. Eles informaram que tinha uma CPI, ia virar a CPMI, e que o senador Vital do Rego era o presidente e ele o vice-presidente. Então ele disse, olha, nós temos como ajudar as empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas coisas já no processo da CPI, e temos como ajudá-los, está certo? Pediríamos que vocês, as empresas, não se utilizassem de frequentar a dependência do Senado Federal, procurar outros parlamentares. Qualquer coisa que a gente venha a combinar, será feito individualmente com cada uma das empresas. Essa reunião foi concluída, passaram-se alguns dias, não me recordo bem, Excelência, se dez dias, quinze dias, eu fui convocado para um encontro na residência do senador Gin Argel, em Brasília. E lá chegando, estava presente o senador Vital do Rego. E para minha surpresa, nesse encontro, estava presente o ministro das Relações Institucionais do governo da presidente Dilma, o ministro Ricardo Bezoini. Eu lhe confesso que eu fiquei surpreso. Eu não conhecia pessoalmente, se eu estive com ele por algum evento, alguma coisa, mas não conhecia. Para esse encontro o senhor foi sozinho? Eu estava só, estava só. E nesse encontro, o ministro já estava junto com os dois senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo da presidente Dilma, o desenrolar dessa CPI. E que gostaria que as empresas, o quanto possível, pudessem colaborar para que essas investigações não tivessem uma coisa que prejudicasse o governo, não está certo, não vinha a se causar nenhum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou nesse encontro uns 40 minutos, uma hora. Eu continuei na residência do senador, com o senador Gin Argelo e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei o que é que pode ser feito. Se não, olha, existem um mecanismo de condução de CPIs, está certo, onde é feito um plano de trabalho. Em decorrência desse plano de trabalho, são programadas uma série de coisas. calendários de reuniões, oportunidade de saber aprovação de requerimentos dos depoentes. E me relataram algumas coisas que eu já tinha conhecimento de outras CPIs, Excelência, de como é o funcionamento e como um presidente de uma CPI pode conduzir esses trabalhos. Então, eu tive a clara impressão, após essa reunião, primeiro, no instrumento de pressão, a presença de um ministro de Estado, que não é fato normal, numa casa de um senador, e com a presença de um empresário, de uma empresa, presidente de uma empresa, que estava sendo investigado. Bom, eles me colocaram que precisariam, que se eu pudesse contribuir com informações, com coisas que me chamariam numa outra oportunidade. E assim foi feito. Eu estive numa outra oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador Ginhagelo, ou se na residência do seu filho, se não me falha a memória, o nome é Jorge. E nessa reunião, na presença dos dois senadores, e com a minha presença, foi colocado o seguinte, nós estamos aqui, temos um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos tentar adiar os depoimentos. Eu queria até fazer uma ressalva, que eu vi em vários depoimentos, só para não me convocar, claro que uma convocação de um empresário, não é uma coisa agradável, mas não é só isso, é porque atingiam as empresas, ou seja, tinham coisas que já estavam virando a tona e tal. Então, eles me colocaram, olha, o plano de fazer o seguinte, calendário. Uma semana nós vamos fazer reuniões para aprovar a pauta. Semana seguinte, só para aprovar requerimentos. Então, requerimentos só serão aprovados a cada 15 dias. A CPI vai ser dividida em quatro eixos. Um eixo que vai investigar a refinaria de Passadena. Outro eixo que vai investigar a refinaria da Renécio. Outro eixo que vai investigar as plataformas, a qualidade das plataformas, se não me falo a memória. E outro eixo que vai fiscalizar um outro tema, acho que plataforma também. E me disseram o seguinte, nós podemos ajudar, e ajudar e muito. Agora, o senhor vai ter que ajudar financeiramente. O senhor vai ter que dar uma contribuição para o senador Vital Dorrego, será candidato a governador da Paraíba. Então, o senhor vai precisar ajudar na campanha dele. Eu disse, olha, a Paraíba não é um estado onde a OAS está atuando, e nem nos nossos planos estratégicos de médio, curto e médio prazo, não temos nenhuma intenção de atuação lá. Não tem nada no nosso farol de negócio. E ele me disse, não, você não está entendendo. Você vai ter que ajudar. Eu disse, bom, como é que será feito isso? Eu disse, não, são 5 milhões. Eu disse, olha, isso foge completamente do nosso padrão de doações eleitorais e para, ainda mais, um estado onde a gente não esteja desenvolvendo interesse futuro. Eu disse, não, mas você tem que ajudar. E tem mais um fato. Quando sua empresa está sendo investigada, essas doações não podem ser diretamente do seu candidato. Essas doações terão que ser feitas com outro mecanismo, de outra forma. Eu disse, olha, eu não tenho como assumir esse compromisso nesse montante. Bom, aí foi me dito pelo senador Gingel. O seguinte, você vai fazer uma ajuda para uma doação para uma paróquia, que eu tenho relações do ponto de vista religioso, e também nas minhas relações políticas, é importante para mim. Se você puder ajudar com 350 mil reais, isso me passa aí os dados, quem é que deve procurar, eu vou resolver. E o senador Vidal do Rego pediu para que eu mandasse alguém nosso procurar em Recife, em Pernambuco, um advogado de nome Alexandre, que era uma pessoa da confiança dele, que daria para as pessoas nossas a forma de como isso poderia ser feito. Bom, saímos da reunião com esse entendimento. Eu tive uma reunião, passaram alguns dias, eu não me recordo, se uma semana, 15 dias, eu fui chamado de novo. E aí a reunião realmente foi muito desagradável, porque os dois senadores estavam presentes, e me disseram que nós não tínhamos dado sequência ao assunto de Pernambuco, para procurar a pessoa de Pernambuco. Só um minutinho, essa terceira reunião, o senhor estava sozinho de novo? Ou tinha alguém com o senhor? Estava sozinho. Aquela segunda reunião que o senhor acabou de falar, que foi mencionado, isso de Recife, os dois senadores estavam juntos todo o tempo? Isso foi uma conversa comum entre o senhor e os dois? Entre eu e os dois, exatamente, excelência. Bom, e eles estavam bastante chateados, dizendo que nós não tínhamos cumprido o compromisso da ida de alguém nosso a Recife para tratar dos ações, que a partir daquele instante estariam encerradas as negociações conosco, e que a OAS ia ter que se virar do jeito dela, porque não teria nenhum suporte deles. Eu disse, olha, o senhor me desculpe, eu estava vindo, se não me falha a memória do exterior, ou de algum outro lugar, eu não disse, olha, eu vou saber o que está acontecendo, a empresa, eu não vou saber de tudo o que acontece, foi dada a orientação, alguma coisa deve ter ocorrido. E saí desse encontro, procurei saber o que tinha ocorrido, realmente houve um desencontro da pessoa nossa que ia ter essa reunião, e eu fiquei preocupado. E aí, passei uma mensagem para o Otávio Azevedo, dizendo a ele, como o Otávio que tinha me apresentado, e eu sabia que o Otávio tinha uma relação com o senador Jim anterior, eu expus para o Otávio a minha preocupação com o ocorrido, uma coisa desagradável que realmente poderia nos criar alguns problemas. O Otávio disse, não, eu vou ver, tal, e ligou para mim, marcando um encontro na residência dele, em seguida, onde estavam presentes os dois senadores, o senador Jim, o senador Vital do Rego. Nesse período, nesse intervalo, entre a minha conversa com o Otávio e essa reunião, o nosso pessoal já tinha tido contato com o tal advogado deles lá de Recife, e o assunto já ia começar a ser operacionalizado. Então, não houve nem discussão sobre esse tema nesse encontro. Foi um encontro cordial, onde eles disseram, olha, vamos precisar muito do seu apoio e tal. Essa conversa foi encerrada. Tiveram mais algumas outras reuniões com a presença do senador Jim e do senador Vital do Rego, onde eles me pediram, me relataram, queriam saber de pessoas que estavam sendo convocadas para depor quem era, quem não era. Eu disse, infelizmente, eu não tenho esse nível de conhecimento da operação da Petrobras, eu não conheço, isso está fora da minha alçada de atuação, eu não sei. E eles tinham me falado do, já tinham, durante essa conversa, me falado do Júlio Camargo. E eu disse, olha, o Júlio Camargo, eu conheço ele, tenho relações com ele, e o Júlio tem um amplo conhecimento do funcionamento da Petrobras, como é que funciona, os organogramas, como é que funciona, pois eu acho que ele pode contribuir muito mais do que eu, no sentido de estar explicando a função de cada uma dessas pessoas. E eram muitas, muitas pessoas. E assim eu fiz, se o senhor me permitir, eu posso trazer o Júlio numa próxima reunião, e ele pode explicar. E eu não sei quantas reuniões depois o Júlio teve com ele, se não com a minha presença. Um outro fato também importante de eu colocar aqui, excelência, foi quando, numa dessas reuniões, houve uma colocação muito desagradável sobre o Ricardo Pessoa. Uma colocação muito dura, muito, é, ferindo até a honra do Ricardo e tal. Eu intervi, porque eu disse, olha, Ricardo, eu conheço, nós fomos colegas de turma, de faculdade, trabalhamos juntos. Eu disse, olha, eu acho que está havendo algum equívoco. O Ricardo é um homem sério, um homem direito, não acho correto isso que os senhores estão fazendo com ele. e ele disse, eu posso trazer o Ricardo aqui? Eu faço isso com coisa, pela relação que eu tenho com ele, que eu acho que é uma injustiça o que está sendo feito agora. Eu não sabia qual era o problema. E levei o Ricardo para uma reunião, lá na casa do senador, o senador Ginagelo, e nessa reunião, o Ricardo e o senador foram para um outro local da casa, não sei o que trataram, eu vi no depoimento do senador Ginho, que eu tinha lido alguma coisa do passado, coisa que eu valia, mas isso, eu não tomei conhecimento, e também não sei, dor avante, como ficou a relação de Ricardo com eles. Pelo menos não foi mais tratado comigo sobre isso. Certo. Umas questõezinhas aqui. Então, a OAS pagou esses 5 milhões, afinal? Não. A OAS pagou 350 mil reais de doação à paróquia lá de Brasília e pagou 2 milhões e meio, sendo 1 milhão em doação ao PMDB Nacional e 1 milhão e meio através de Caixa 2. E isso lá em Recife? Excelência, não sei se foi em Recife ou João Pessoa, eu não sei nesse momento aqui, mas isso pode ser verificado e informado. Outros empresários do setor também foram ouvidos e o senhor acompanhou as audiências e declararam que também fizeram esses pagamentos. Por exemplo, o senhor Ricardo Pessoa afirmou que pagou 5 milhões, o Júlio Camargo cerca de 2 milhões. Era do seu conhecimento que aos outros também estavam sendo solicitadas as contribuições? Nenhum dos empresários falou comigo a esse respeito. Até porque isso no setor pode estar aliado em determinados assuntos, mas somos concorrentes em outros assuntos. Mas tem essas conversas comuns, o senhor estava presente em várias? Não, não, com outras empresas não. Eu tive um contato próximo da inauguração do aeroporto de Brasília com o empresário José Antunes, que é um dos acionistas da NGVIX. Eu não tinha muita aproximação com o José Antunes, liguei para ele, eu que solicitei o encontro, eu estava no terminal 2 de Brasília, e ele estava no terminal que ia ser inaugurado, se não me falha a memória, 24 ou 48 horas depois. O tema que eu fui tratar com ele era naquela época o governo federal queria excluir de futuras licitações de concessões aeroportuárias as empresas que tinham ganho concorrências anteriores. A OES fazia parte de um consórcio junto com a Invepar, com uma empresa sul-africana e a própria Infraero, que foi ganhadora do aeroporto de Guarulhos. O grupo da NGVIX junto com uma empresa... Não, sim, sim, mas e daí o que aconteceu? Conversamos sobre isso, ele me disse que não tinha interesse em futuras, que já tinham duas concessões e estava já dentro da estratégia de negócio dele, então não tinha interesse, não ia entrar nessa briga para que a gente adquirisse esse direito de participar. No final dessa conversa, ele me perguntou como estava, se eu estava preocupado com o assunto da CPI da Petrobras. Eu disse a ele, claro, eu estou muito preocupado, inclusive não deleguei a ninguém da organização tratar desse tema, esse tema está sendo tratado por mim pessoalmente, eu tenho participado diretamente e acompanhado, tenho detalhamento de tudo isso e estou muito preocupado. Ele me disse, olha, nós também estamos muito preocupados, você está tratando com quem desse tema? Ele disse, olha, eu estou tratando com o presidente da CPI, com o vice-presidente da CPI. Então ele me relatou nesse dia, disse, eu estou tratando esse tema com o senador Delcide Amaral. A conversa foi exatamente essa, eu me despedi, porque ele estava num processo de inauguração, não era um com ele, mais com nenhum outro. Mas, por exemplo, quando foi solicitado o senhor Júlio Camargo, esses valores, o senhor não estava presente? Não, na conversa sobre dinheiro, não. E quando o senhor se propôs a levar o Ricardo Pessoa, o senhor já não tinha conhecimento que a ele ia ser solicitado esse dinheiro? Essa contribuição? Ah, eu, não é que eu tivesse conhecimento, excelência, mas era óbvio da maneira como eles estavam. Falando do Ricardo, eu não sabia que eles podiam fazer o que fizeram comigo. Tem aqui um telefone celular, 11 98 14 91952. Esse é o seu número? É o meu número. 98 14 91 952. Isso, 1952, exatamente. Tem umas mensagens aqui que estão no... Informação 50, 2016, no evento 1, arquivo alt 35, no processo 501, 22, 98, 77. Uma mensagem de 14 de maio de 2014, no qual o senhor encaminha ao senhor Gilson, precisa atender uma doação. Paraca São Pedro, valor 350 mil. Essa é a doação que o senhor mencionou? Exatamente. Por que colocar o centro de custo obra da Renécia? A OAS trabalha com um sistema de alocação de recursos em centro de custos. A quantidade de negócios que nós rodávamos anualmente, gerava em torno de 120 a 150 negócios independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada que não diga a quem deve estar. Como isso era CPMI da Petrobras, era uma despesa, nós não temos despesa que não tem alocação. Certo. Uma maneira de alocar e Renécia por causa da CPMI. E o senhor também faz referência a Projeto Alcoólico? Por que? Era um nome que a gente dava ao senador Jim Argelo. A gente quem? Eu. O senhor? E transmitindo isso para o Gilson, ele conhecia essa... Eu devo ter falado com ele, né? Seguramente não conhecia. Mas ele sabia que esses pagamentos eram para o senhor Jim Argelo? Eu não passei para ninguém da organização a origem desses pagamentos. O destino, claro. A causa do pagamento? A causa do pagamento, não. O senhor não informou que esse pagamento era para o dinheiro... Não, até porque isso não era uma prática na empresa. O Gilson era um diretor administrativo. Nós tínhamos uma norma na empresa que qualquer doação, para evitar que esses cento e tantos negócios, cada um fique dando uma doação e a gente perdeu o controle. Então, nenhuma doação é feita sem um controle. Ele não tem alçada de decisão, mas sim de controle de questões fiscais e tal. Mas ele recebendo essa mensagem, ele não fez nenhum questionamento ao senhor? Por que esse álbum procura colocar uma doação em custo? E por que o projeto alcoólico? Não. Não, até porque não é alçada dele fazer esse tipo de questionamento. Nessa mesma lista de mensagens, tem uma de 14 de 5 de 2014 também. O Gilson, vai lhe pedir um apoio. Você ainda continua tomando gin? Qual alegoria marca? Não sei se o senhor quiser dar uma olhadinha na mensagem. Essa mensagem foi para o Roberto Zard. É o mesmo tema. E o que o senhor contou para o Roberto Zard a esse respeito? Exatamente. Eu pedi a Roberto, como ele mora em Brasília, que ele... Eu disse, olha, eu fui instado a dar uma doação para uma paróquia. Eu queria, Roberto, que você pedisse alguém para dar uma olhada. Para não estar entrando em alguma coisa e foi isso que aconteceu. Mas por que usar essas linguagens cifradas? Gilson vai lhe pedir um apoio. Qual o apoio que o Gilson pediu ao Roberto Zard? Gilson, porque eu tinha pedido ao Gilson para providenciar a doação. Então, o Roberto Zard, o apoio é para mandar para entregar no local, a quem procurar, alguma coisa desse sentido. E por que essa linguagem cifrada? Você ainda continua tomando gin? A referência aqui era o senhor Jim Argelo. Sim, com certeza. E o que o senhor queria dizer com isso? Você ainda continua tomando gin? Eu acho... Tem relacionamento com o senhor Jim Argelo? Ele esteve comigo no almoço lá com o senador Jim. Mas para esse contato, ele iria fazer algum contato com o senhor Jim Argelo? Para informar que seria, que teria sido feito, ou se estava encaminhado, ele deve ter feito algum contato com o senador. A meu pedido. Aí ele responde ao senhor, tomei naquele dia e gosto. É, o dia deve ter sido esse almoço. E daí é mencionado AA na outra mensagem, provavelmente alcoólico aqui? Provavelmente. Provavelmente. Depois tem uma outra mensagem que o senhor indaga ao senhor Gilson. Já foi feito o depósito da igreja dele? Doutor Léo, ainda não. Conversei pessoalmente com o Alberto Zardion. Ele vai procurar o padre pessoalmente. Isso aí. Por que precisava procurar o padre para tratar desse assunto? Não tinha os valores já e o conto da igreja para fazer o depósito? Acho que o cuidado dele está certo de saber como, em si, deve ser essas coisas. Entendeu, Excelência? Acredito eu que, para não fazer uma doação, não tínhamos... Tínhamos que ter o contato para ver como é que se fazia esse depósito aonde, como. Os dados da pessoa jurídica, da instituição. Tem uma outra mensagem aqui, também, 14 de 5 de 2014, o senhor manda para o Roberto Zardion. Me passa os membros da mista. Ele, ok, vou ver. Em ver por e-mail. O que era isso? Os membros que faziam parte da comissão parlamentar da mista. E por que o senhor tinha interesse nisso? Era muito comum CPIs que envolviam uma empresa ou algum negócio nosso, a gente saber como era o perfil dos integrantes da CPI. Se bem que, nessa CPI, eu fui proibido de entrar em contato com qualquer desses parlamentares. O senador Jim e o senador Vital do Rio, não procurem, não peçam o seu pessoal para procurar ninguém. Depois tem uma mensagem que o senhor teria mandado para o senhor Otávio Azevedo em 10 de 6 de 2014. Está tudo nos autos, o senhor deve ter visto já, mas se quiser eu posso me mostrar novamente. Não, não, eu tenho certeza. O senhor fala lá, 10 de 6 de 2014, podemos falar com o alcoólico na quinta também? Daí ele, não entendi. Aí o senhor responde, já falamos, é o G. Daí ele, ok. É o Jim Argelo aqui? Sim. E por que esse contato foi quando naquela narrativa que o senhor fez? Isso já é o problema que eu tinha acontecido comigo, com o senador Jim e com o senador Vital, aquele problema. O senhor não tinha honrado o compromisso? Isso, mas depois eu tenho uma mensagem, inclusive, mais contundente sobre isso, porque o Otávio acho que não entendeu direito. Depois seguindo aí, que ainda nossa lorde cronológica, em 24 de 6 de 2014, o senhor manda para o Ricardo Pessoa. Já falei com o Márcio, falta Sérgio, abraço. O que o senhor está falando aqui? Deve ser outro tema, porque Márcio... Não é o Márcio Faria do Odebrecht? Pode até ser, mas o Márcio Faria não participou desse almoço que teve na casa do Jim. Quem estava lá era o Claudio Melo. Porque continuando aqui na conversa, né, que o senhor está trocando aqui com o Ricardo Pessoa, me parece. Aí, o que que tem? Márcio, ok, não sei. Falei com ele, ele entendeu. Daí o senhor coloca aqui, Márcio ou quem ele determinar precisam procurar o alcoólico urgente. Estão numa pressão impressionante. Você falou com o Sérgio? Abraço. Aí, ele responde. Ainda não falei com o Sérgio. Márcio me disse que já enviou o amigo para conversar. É com o alcoólico? Sim, são amigos, o alcoólico e o Melancia. Daí, ok, o clima não está nada bom. Posso lhe mostrar aqui, ó, para o senhor dar uma olhadinha antes de revivar a sua memória? Essas mensagens do meio. Esse Márcio aqui, a referência é o G, o alcoólico é o G. Alguma coisa que ele deve ter me falado, disse, poxa, não sei, não estou levando a sério, alguma coisa desse tipo. O Sérgio, francamente, não sei quem é. Não sei. E o Márcio, quem seria? Esse Márcio deve ser o Márcio Faria, que era da relação de Ricardo, não minha relação. Mas eles pediram o senador, ou eles pediram que o senhor falasse com os outros empresários? Não, não, não. Porque já falei com o Márcio, fala Sérgio, o que é isso? Não, não, o senador não me pediu. E foi iniciativa do senhor, então? Eu acredito que tenha ouvido alguma conversa, né, que estava havendo algum problema desse tipo, só que a Aldebrecht era a nossa sócia na Reneste, então, se tinha um problema com eles, ia nos atingir também. Sim, mas o senhor chegou e ia atrás dele? Não, não, não. Eu não tinha um relacionamento com o Márcio Faria. Conhecia ele, mas não tinha um relacionamento. Mas e por que essas mensagens, então? Eu avisei a Ricardo, porque nós estávamos juntos também, num consórcio, na Repa, né? Aldebrecht, OAS e UTC. Ah, sim, interrompe. Então, nesse processo, 502-21-79, continuidade de depoimento do senhor José Aldeo Mário. Senhor Aldeo Mário, então, como eu estava lhe indagando, tem a impressão que fica aqui, ó, Márcio, como o senhor colocou, Márcio, quem determinar, precisam procurar o alcoólico urgente. Estão numa pressão impressionante. O senhor estava servindo como para transmitir recado? Não, não, isso jamais eu faria. Eu devo ter ouvido, Excelência, algum comentar, como eu ouvi do Ricardo Pessoa e tomei uma providência imediatamente. Porque nós tínhamos negócios juntos que estavam sendo investigados, a René, nós e a Aldebrecht. Então, um problema com ele nos atingiria de qualquer jeito. E essa conversa que o senhor disse com o alcoólico, daí o Ricardo Pessoa responde, sim, são amigos o alcoólico e o melancia. O Ricardo está se referindo que a Aldebrecht tinha relação com o alcoólico, até porque eles estavam presentes na reunião que eu tive da primeira vez. O Ricardo não estava nessa reunião, Excelência. Depois tem umas mensagens também envolvendo aqui... Há uma referência para o Dario. Vou solicitar que o Ricardo lhe procure, pois o tema é urgente. Uma mensagem de 25 de 6 de 2014. Seria o Dario da Galvão? Pode ser. Dario, que eu conheço, é o Dario, que era o Galvão. Mas não sei se o tema... Nós não tínhamos relação comercial com o Galvão dentro da Petrobras. Então, eu não sei nem o tipo de negócio ele tinha lá. Mas o senhor... Não. Uma iniciativa de procurar? Não, não. Mas por que essas mensagens aí? Deve ser outro tema, de outro tipo de negócio. DLP, deve ser o senhor. Não, sou eu. Não, sou eu. Para o Otávio. Otávio, o nosso alcoólico está em dócil. Seria oportuno uma ligação sua para ele. Fico preocupado com as reações intempestivas. O mesmo tema anterior. O problema de... Que havia... Essas coisas não têm uma cronologia. Porque... O que é que houve? O pagamento que tinha que ser feito ao senador Vital do Rego, tinha que fazer uma forma de fazer caixa 2. Essas coisas têm uma operacionalidade. E eles estavam numa pressão muito grande. E tornaram a fazer pressão sobre mim. É por isso que eu pedi um apoio ao Otávio nesse sentido. Para que o Otávio conversasse com ele. Que nós, o que tinha sido combinado, nós íamos atender. Está certo? Com certeza absoluta é sobre isso. E o senhor tem conhecimento se a Andrade também pagou? Não sei. Nunca foi tratado esse assunto comigo. O Otávio nunca tratou comigo, nem eu nunca tratei com ele. Mas não participaram juntos das reuniões lá? Não. Eu só tive no primeiro dia desse almoço que estavam presentes dois representantes da Andrade Gutierrez. Era o Flávio e o Gustavo. No primeiro almoço que eu tive em Brasília. E nesse primeiro almoço não houve nenhuma solicitação, a referência, a contribuição financeira? Não. Nesses encontros que o senhor teve com o então senador Ginho Argelo, essas pessoas do Paulo Roxo e do Valério Neves estavam presentes? Não conheço. Não chegou a conhecê-los? Não. E o filho do então senador, ele fazia presente nessas reuniões? Algumas reuniões foram na residência dele, excelência, mas ele não participava. Ele ficava... Ele não participava do local onde nós estávamos conversando. Eu nunca vi ele presente durante... Estava na residência, mas não no local das conversas. E para o senhor, para o senador Ginho Argelo, a única contribuição foi esse 350 mil? Somente 350 mil. Aqueles outros valores eram destinados ao outro senador? Do senador Vital do Rigo. Isso foi deixado bem claro lá? Foi deixado bem claro. O senhor Júlio Camargo, ele declara o seguinte, no depoimento dele, que Léo Pinheiro da OES fez contato com o depoente para informar sobre as conversas com outras empresas e como se aproximava dos interlocutores da CPMI. O senhor que tomou a iniciativa de procurar o senhor Júlio Camargo? Eu que tomei, o Júlio Camargo, diante de uma conversa que eu estava tendo com os dois senadores e eles inquirindo sobre determinadas pessoas da Petrobras que estavam sendo convocadas, que eu não conhecia, não sabia o que representavam na Petrobras. Então, eles estavam precisando que alguém informasse a eles o que essas pessoas faziam e tal. Inclusive, Excelência, é bom deixar claro que esse trâmite de CPI, eles estavam querendo convocar pessoas que não causassem problema na investigação. E eu fiquei numa situação desconfortável porque eu não conhecia e não ia indicar ninguém para ser convocado ou não, sem saber. Então, eu sugeri, como eles tinham falado do Júlio Camargo, eu disse, eu conheço o Júlio. E eu acho que o Júlio pode indicar, orientar que órgãos dentro da Petrobras têm a ver com esse assunto ou não. Foi esse o motivo. Por isso que eu procurei Júlio e fui com o Júlio, se não me falha a memória, duas ou três reuniões. O outro depoimento dele declarou o seguinte, que o senhor estava numa reunião com ele e com o Ginhagelo, no qual foi aventada aquela questão do Ricardo Pessoa. Ele declarou o seguinte, no depoimento dele no inquérito, que Ginhagelo disse que aceitaria conversar se o depoente Léo Pinheiro estivesse presente com o Ricardo Pessoa. que na mesma ocasião Léo Pinheiro, mais experiente que o depoente, no caso de Júlio Camargo, perguntou se teria que haver pagamento de propina disfarçada em contribuição política. Que Ginhagelo disse que deixassem esse assunto para a próxima reunião. Que na semana seguinte fizeram nova reunião, agora com o Ricardo Pessoa. Houve essa referência do senhor? Eu posso até ter sugerido uma contribuição de campanha, mas o termo propina, eu tratei diretamente com eles, eu e os dois senadores, sem presença de ninguém. Eu assumo 100% a responsabilidade disso. Isso foi um ato praticado por mim. Mas na reunião com o Ginhagelo e com o Júlio Camargo, o senhor sugeriu que pudesse haver uma contribuição política? Eu falei, eles devem ter, que eu me recordo, disse, não, isso não é tema para se tratar. E não trataram. E me chamaram depois, disse, não conversa esse assunto com ninguém. Mas a iniciativa daí não foi do senhor de oferecer essa contribuição política? Foi. Não tinha tido a conversa. Não tinha tido a outra conversa. Quando eles me colocaram os números. Ah, sei. E o senhor não achou, quando o senhor ofereceu essa contribuição política, que isso já não era alguma espécie de propina? Porque eles estavam conversando sobre o CTI. Com certeza. Com certeza. O senhor, eu perguntei isso ao senhor, mas o senhor não sabe, então, se os outros empresários pagaram esses valores. Por exemplo, a Camargo, a Correia, a Ingevites. Na reunião que eu estive na casa do Otávio Azevedo, quando eu cheguei, o Otávio e os dois senadores me informaram na conversa que tinha estado anterior a mim um representante da Camargo, a Correia. Eu não sei me dizer quem era esse representante. Não sei também se o assunto era o mesmo, o meu, que eles estavam tendo algum problema. Isso eu também não perguntei nem me informaram. Depois que houve lá a prisão do senhor junto com os outros empresários e eles daí fizeram relatório e indiciaram o senhor e outros empresários, teve alguma cobrança em relação a eles? Porque, aparentemente, não cumpriram o prometido? Excelência, eu fui preso no dia 14 de novembro. O relatório final da CPI é de dezembro. Acho que o Ministério Público e a Justiça agiram e virou o trabalho deles inócuo. Então, não tinha mais porquê, até porque não investigaram o que deviam investigar. Mas houve alguma... Não, não, até porque eu não sabia, não tinha como saber e não procuraram, porque eu tenho conhecimento, nunca procuraram ninguém na empresa. Eu gostaria de complementar, se o senhor me permitir, se está no momento, é sobre a própria CPMI. Certo. Posso? Sim, sobre essa acusação, né? Sim. Eu fui procurado também pelo deputado Marco Maia, relator da CPI. O deputado Marco Maia, eu já o conhecia, ele me procurou para um encontro em Brasília, numa residência no Lago Sul, não sei se residência dele, sei que eu cheguei na residência, logo depois ele chegou, ele teve uma conversa comigo, que seria o relator, que era o relator da CPI, que podia ajudar, está certo? Porque o relatório é fruto de todo um trabalho investigativo feito durante o período e o relatório final é o que é votado. Então, ele teria condições de ajudar no sentido de proteger a nossa empresa. Eu disse a ele que seria bem-vindo, qualquer ajuda, realmente, eu estava muito preocupado. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande pelo fato de eu ser relator de uma CPI desse porte, tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, onde a maioria dos grupos empresariais, não só de infraestrutura de outros grupos participam, eu vou ter muita dificuldade de doação de campanha. Então, eu queria lhe pedir, queria lhe solicitar, em troca de lhe ajudar quando estiver fazendo um relatório final da CPI, numa contribuição de um milhão de reais. Essa contribuição nós fizemos, ele me indicou, segundo ele, um empresário que sempre ajudou ele em campanhas políticas, de nome José, eu não me recordo o sobrenome. Eu peguei os dados dele, dessa pessoa, eu estava vindo, eu liguei para ir encontrar em São Paulo, mas eu viajava muito. Mas assim, como é que isso conciliava com os acertos feitos anteriormente com os outros? Não, não, não. O deputado Marco Maia foi muito incisivo comigo. Isso não adianta. Vocês, o produto final de uma CPI é um relatório. então, eu tenho preponderância disso. Então, ele não tinha, inclusive, pelo que ele me falou, não tinha relações com os outros. Mas a questão do Marco Maia, então vamos deixar para um outro, se não tem relação com ele, vamos deixar para um outro depoimento. Ok. Certo? Ok. Sobre essa questão envolvendo especificamente o senador Ginho Argelo, tenha mais algum fato que o senhor se recorde, alguma informação que o senhor se recorde que eu não indaguei? Não, excelência, não, acho que não. Então eu passo ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. No dia 10 de junho de 2014, o senhor encaminhou uma mensagem para o Otávio Marques e sugeriu uma reunião para a quinta-feira daquela semana. 10 de junho. Por que você solicitou ao Otávio, sugeriu ao Otávio essa reunião? Eu vou fazer uma suposição porque são muitas reuniões. Eu, Otávio e outras pessoas fazíamos parte do conselho estratégico dos nossos entidades patronais, Sinicom e Abdibe. Estava em curso no setor uma mudança na direção dessas entidades patronais. Eu tinha frequentes reuniões com o Otávio sobre esse tema. Otávio tinha uma experiência muito grande da área de telecomunicações nas entidades patronais e nós, até em decorrência de todos esses fatos que a infraestrutura veio a sofrer e que estão sendo investigados, nós estávamos imbuídos no sentido de melhorar a nossa representatividade nas entidades patronais. Acredito que tenha sido essa reunião aí com o Otávio, que deve ter outras que eu tive. Especificamente pelo CPMI tem duas solicitações minhas. No dia 10 de junho você pediu a reunião com o Alcoólico. Ah, bom. Então é essa daí. Essa reunião com o Alcoólico. Então, desculpe. Então, me desculpe. Me desculpe. Não estou a extrair atenção. Me perdoe. Foi em São Paulo, essa reunião? Acredito que sim. Acredito que sim. E segundo o Otávio, o almoço na casa do Jim foi posterior a isso? Não. O almoço na casa do senador Jim acredito eu que abriu. Abril ou maio, mas eu acho que abriu. Eu não conhecia o senador Jim nem o senador Vital. E eu tenho contato com eles já em maio, então o almoço é anterior, é abril. Quantas reuniões você participou com o Júlio Camargo e o Jim Argel? Duas ou três. E que mês foi? Deve ser maio, junho, por aí. Deve ser, né? E qual o seu recado pessoal? Quantas reuniões foram? Tinha outras reuniões com o Ricardo, está certo? Eu estive com o Ricardo uma só vez com o Jim. Eu me recordo de uma ou duas no máximo. Quando você foi com o Júlio Camargo, a primeira reunião com o Júlio Camargo foi em abril de 2014, 25 de abril de 2014, entre 24 e 26. Você já tinha conversado antes com o Jim Argel? Tive um almoço na residência do Jim. Foi no início de abril, não me recorda a data. Eu já tinha estado com ele logo em seguida. Na conversa que estava presente o ministro Ricardo Bezoine. Antes do almoço teve alguma outra? Não. Antes do almoço, não. Eu não conhecia. Nos tratos telefônicos aqui do senhor e do Jorge Agelo Júnior, existem uma, duas, três, quatro, cinco ligações entre o senhor e o Jorge Agelo Júnior. uma delas durou 108 segundos, a outra 90 segundos, a outra 74 segundos. O que vocês conversaram nessas ligações? As reuniões eram normalmente na casa do Jorge, que é o filho do senador. Eu devia estar chegando, informando, estou chegando, vou atrasar, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca tratei com o filho dele absolutamente nada sobre o CPME. E o filho dele passava endereços, etc? O endereço da casa do filho e da casa do Júnior. Eu tinha o da casa do Júnior. Eu devo estar ligado para ele ou para dizer, vai ser na sua casa ou na casa do seu pai ou coisa desse tipo. Que alternava, não era sempre na casa do senador, às vezes era na casa do filho dele. E você sabe por que se alternava? Não sei, não sei. Dentre os documentos que foram apreendidos na Operação Lava Jato, existe um documento que foi apreendido na OAS em que o senhor, o Gerson Almada anotou lá, a OAS está arrecadando. O Leandro Antunes falou que a OAS está arrecadando. O que significa isso? Eu não conhecia o Gerson Almada. Vim conhecer o Gerson Almada na prisão depois de 14 de novembro. conhecia de nome, pessoalmente não conhecia. Isso aí foi apreendido na GVICS, não é? É. Não. Mas o senhor chegou a falar com o Zé Antunes que o Ging Argelo estava... Falei com... naquele encontro que eu me referi aqui anteriormente no aeroporto de Brasília. Ele me perguntou como estava, estou acompanhando a CPI, estou muito preocupado com o andamento da CPI e estou tratando desse tema com o senador Ritaldo Rego, presidente da CPI, com o senador Ging Argelo. E ele, o Antunes, me falou que estava acompanhando o assunto através do senador Delcílio do Amarão. Ok. Foi essa a conversa. No depoimento que foi prestado, o Júlio Camargo falou o seguinte, que o Ging Argelo pediu uma ajuda ao senhor e ao Júlio Camargo para fazer contato com os outros empreiteiros. E que, por exemplo, o senhor ficou aqui e fez o contato, por exemplo, um contato com o Zé Antunes. Não. Não confirmo. Tive o contato com o Zé Antunes. Tratei com o Zé Antunes sobre futuras concessões de aeroportos. Eu estava muito preocupado com esse tema. E no final da conversa, ele procurou... Eu não sabia nem o que a Ingevix fazia dentro da Petrobras. Tinha a menor ideia. Nunca tratei. Não tinha um relacionamento com o Zé Antunes. Se eu tive com ele uma ou duas vezes antes desse fato, foram muitas. Nós não tínhamos um relacionamento pessoal e não ia tratar de uma coisa desse tipo. Jamais faria isso. Entendi. O senhor Júlio Camargo, ele falou que coube a ele fazer o contato com a Camargo Correia. E ele confirmou que fez o contato com a Camargo Correia e confirmou que os pessoal da Camargo Correia também confirmou que esse contato foi feito pelo Júlio Camargo. E essa combinação dele procurar a Camargo Correia foi quando os senhores estavam juntos. Não. Júlio nunca me tratou desse assunto. Eu nunca tratei. A Camargo Correia é uma concorrente nossa. Jamais... O porte de uma empresa como a Camargo Correia... Eu jamais o represento e ele jamais nos representará nesse tipo de assunto. eu estava tratando diretamente com o presidente e o presidente da CPMI e o vice-presidente eles tinham... Teve um almoço que estavam presentes as empresas. Eu só me recordo de Camargo Correia do que eu relatei na casa do Otávio Azevedo que quando eu cheguei e estavam presentes o senador Jim e o senador Vital do Rego eles me informaram que a Camargo Correia tinha acabado de sair e não me relataram se o problema era o mesmo meu que estava ali se queixando de alguma coisa de pagamento. No dia 1º de abril de 2014 antes mesmo talvez desse próprio almoço já que foi o primeiro dia do mês você mandou lá para o Roberto Zard pediu para mandar a lista dos assinantes. Sim. Quem estava propondo a CPI. Ok. E foi dito assim a crise é de bom tamanho pelo tamanho acho que todos vão querer resolver o que significa isso? A mensagem é minha no final ali, tá? Acredito eu que uma referência é dizer que realmente acabou acontecendo a crise e foi de bom tamanho. Suponho que eu tenha feito esse comentário com ele apenas dizendo que foi uma coisa muito grandiosa, né? Mas o que significa todos vão querer resolver? Pode ser os parlamentares, né? Mas resolver o quê? A CPI acabou do jeito que acabou, né? Isso já em abril? Isso já tinha essa perspectiva? É muito... Não é tema aqui da denúncia, mas essas CPIs né? Sobretudo em anos eleitorais são CPIs complexas, né? Sempre se a gente pegar os últimos 15, 20 anos e essa estava caminhando para isso para não resolver se não fosse os senhores isso... Eu acho que você poderia ser mais claro o que é CPI complexa? Eu não entendi. Não, CPI das empreiteiras, CPI do sistema financeiro, CPI de trabalho escravo, CPI... o mundo de CPIs que são formadas no Congresso Nacional, né? Em ano de eleição muitas CPIs são criadas no Congresso Nacional, né? Não só em relação às empreiteiras, mas em relação... Você está dizendo para solicitar dinheiro, Excelência não faz parte da denúncia, eu me sinto, mas eu... Sim, sim. Não, entendi. Mas eu acho que o senhor tem o conhecimento do fato determinado, não é apropriado. Então, o que o doutor perguntou, o senhor, isso já nesse momento aqui, lá em abril, já estava pensando... Não, porque tinha uma CPI, foi criada a CPI, depois foi criada a CPMI. Tinha a CPI do Senado, foi criada 30 dias depois a CPI mista e em 2015 foi criada uma outra CPI da Petrobras. Foram 3 CPIs de Petrobras. Então, vou ser mais claro, lá em abril, nesse momento aqui, pelo tamanho, acho que todos vão querer resolver. Significa que você já esperava que poderia ter um arranjo junto com os outros empreiteiros e eventualmente com algum membro de CPI para resolver o problema? com os outros empreiteiros, não. Como membro de CPI, eu acho que sim. Já em abril, lá no... Não, em abril, qualquer uma que fosse com esse tema, sempre ocorria essas coisas. tem mais perguntas? a defesa de Jorge de Argelo, tem pergunta? Sim. Pode alcançar o microfone que a gente leva? Jorge Argelo, Jorge Argelo Júnior, não é? É só para o Jorge Argelo, não tem nenhuma pergunta para o Jorge Argelo Júnior. Sra. Ademario, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, que o senhor confirmasse se o senhor está procurando fazer um acordo de colaboração premiada do Ministério Público. esse assunto... Indeferível eu não vou, mas ele tem o direito ao silêncio. Se ele não quiser responder e for orientação do advogado a não responder isso, aí não tem problema, mas eu não posso deferir. Eu vou ficar em silêncio. Como é que é? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio? Sobre essa pergunta. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Se o senhor ficar em silêncio também, obviamente, é o direito do senhor. Em um eventual acordo de colaboração premiada, o senhor espera ter imunidade para os anotais crimes que o senhor tenha confessado aqui? Eu vou ficar em silêncio. Com relação aos fatos relatados pelo senhor, em primeiro lugar, o senhor comentou com esse assunto, todos esses assuntos, essa chantagem, os pagamentos, com alguma pessoa da sua empresa? Não. Nem com o seu sócio? Não. O senhor tinha plena autonomia de fazer isso sozinho? Eu sou sócio da empresa. e, além de sócio, o principal é o executivo. Mas o senhor não tinha que prestar contas a ninguém? Não. Nesse tipo de tema, não. Estava sob a minha responsabilidade, minha inteira responsabilidade, eu assumo 100% dela. O senhor é sócio majoritário? Não. Quem é o sócio majoritário? César Mata Pires. E ele nunca ficou curioso desses valores vultuais? O senhor pagou? A que razão que o senhor teria pago? A empresa tem um faturamento em 2014, acredito, acho que, de 9 a 10 bilhões. Certo. O senhor Otávio Zivedo, ex-presidente da Andrade Coutier, expressou o depoimento como testemunho. A versão que ele apresentou é absolutamente divergente com a do senhor. Ele disse que a iniciativa de conhecer o senador Ginhagelo partiu do senhor, que o senhor o procurou. Por que o senhor acha que ele afirmou isso? Eu não conhecia o senador Ginhagelo, não conhecia o senador Vitaldo Rego. Tenho uma boa relação com Otávio, ele me ligou, querendo falar comigo, que ia ter um almoço na casa do Ginhagelo, que estariam presentes as outras empresas, que o Otávio não poderia comparecer, iriam dois outros diretores dele, que era importante a minha presença, questão de representatividade para esse encontro. E eu fui. A proposta veio do Otávio, não de mim. Eu não conhecia nenhum senador, como é que ia convidar alguém para a casa dele se não o conhecer. doutor, aqui vendo o depoimento do Otávio, consta que o senador pediu o contato... Não, numa segunda oportunidade, mas no primeiro contato, sim, ele teria partido do Léo Pinheiro, que estaria preocupado com a questão da CPMI. Ginhagelo, pediu nesse mesmo trefonema, provavelmente feito o celular... Não, mas tem mais à frente, o senhor... Onde ele esclarece isso? É que eu estou sem, aqui, o senhor me prestar aqui, eu te mostro, num minuto, isso aí. Tá bom. Então, pode prosseguir. Tá. Vou ler um depoimento do Júlio Camargo, prestado no dia 15 de junho de 2015, perante a Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília, e já é um depoimento prestado, após a celebração do acordo de colaboração premiada, e após a denúncia de que ele teria omitido determinadas informações acerca do deputado Eduardo Cunha. Então, era o depoimento dele de retificação, para não perder aquele acordo de colaboração. E nesse depoimento, ele diz o seguinte, que foi convidado às eleições pelos empreiteiros Ricardo Pessoa, Léo Piero, da UTC, essa é especificamente para uma reunião com o senador Gini Argelo. Que essa reunião ocorreu no que eu acredito no caso do senador. Que nesta CPI, o senador Gini Argelo, vice-presidente, que nesta reunião se tratou da CPI da Petrobras, e Gini Argelo afirmou que buscaria alucinar uma série de fatos e tal. Que foi uma reunião em que Gini Argelo explicou como deveria desrolar a CPI. Que essa reunião pôde aproximadamente 40 minutos, que não conhecia o senador Gini Argelo, que declarou de meio estranho, conversa, mas que ficou por aí. Que cerca de 15 dias depois houve uma nova reunião para a qual foi novamente convidado, que nessa oportunidade estava presente o declarante, Léo Pinheiro, e não o Ricardo Pessoa. Que nessa reunião o Gini Argelo disse que não tinha nada a ver com o CPI, mas disse que tradicionalmente os empreiteiros têm uma verba para a campanha eleitoral. O senhor se recorda? Quando foi essa reunião? A segunda reunião que o senhor seria tido com ele e com o Gini Argelo. As palavras, não. Que eu tive a reunião, eu tive. Sim. As palavras, não me recordo. Sobre esse tema específico que as empreiteiras... Mas isso é uma questão muito importante, porque ele disse, espero que o depoimento dele é que que o ex-senador teria dito que as contribuições eleitorais não tinham nada a ver com a CPMI. O senhor se lembra disso? Eu acho que ele quis dizer o que tem outro... Eu estou falando basicamente nesse aqui. O senhor se recorda se ele falou isso? Não, ele... Eu perguntei... Teve uma dessas que eu perguntei se teria ajuda, se poderíamos dar uma ajuda de campanha que ele disse não, não se trata disso. Não, isso o senhor me perguntou e eu já respondi. Isso aí deve ser a mesma resposta. Mas quem que perguntou para o senhor se seria ajuda de campanha? Desculpa. Eu que fiz a pergunta. O senhor fez a pergunta para ele? Para o senador. Para o senador. Mas ele já havia pedido para o senhor algum valor? Não. A mim, não. Ele pediu depois. Eu não sei a data. Posso estar fazendo uma confusão de data. O senador pediu para mim, os dois senadores. O senador Jim e o senador Vital do Rico. Ambos pediram não é ajuda de campanha. Em algum momento, então, partiu do senhor antes de haver um pedido do senador Gisela, o senhor se ofereceu a contribuição de campanha? E ele disse que não. Que não ia tratar desse assunto naquela reunião. O que o Júlio deve estar dizendo aí deve ser verdade. Então ele veio depois a tratar dessa reunião? Ele tratou comigo pessoalmente. Só não tinha mais ninguém? Ninguém. Eu, ele e o senador Vital do Rico. O senhor falou do senhor Ricardo... Vou interromper aqui o tamanho do áudio, tá? Tá. Então, na ação penal 502-21-79, continuidade do depoimento do senhor José Aldeomário Pinheiro Filho. Eu devolvo a palavra à defesa do senhor Jorge Agelo. O senhor falou do senhor Ricardo Berzoini. Em todos os depoimentos que estão escolhidos, esse nome nunca surgiu. O senhor sabe dizer por que ninguém nunca mencionou a existência desse nome? Tinham três pessoas na reunião. o ex-ministro Ricardo Berzoini, o senador Ginho Agelo e o senador Vital do Rego. E depois eu cheguei. São essas pessoas que estavam presentes. O senhor podia descrever melhor o que foi que o senhor Ricardo Berzoini participou? O que ele falou nessa reunião? Quando eu cheguei na casa do senador, para minha surpresa... Do senador ou do... Do senador Ginho Agelo. O Otávio estava na reunião? Não, 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 não. Desculpe. Deixa eu relembrar aqui o que eu já prestei a informação para... Foi a primeira reunião, não foi? Não estava o Otávio? Não estava. Você não chegou a ser na casa do Otávio ou na casa do Ginho? Qual foi? Deixa eu explicar. A primeira reunião que houve foi um almoço onde estavam outras empresas. Essa foi uma segunda reunião que o senador Ginho Agelo me convidou para ir na casa dele. Quando eu cheguei estava o senador Ginho Agelo, o senador Vital do Rego e para minha surpresa o ministro das Relações Institucionais, o deputado Ricardo Bizzouin. Eu cheguei e encontrei, eles já estavam em reunião. Ele ficou 40 minutos, 45 horas, não sei precisar bem, mas mais de 40 minutos. Ele estava ali e falou para mim e para os dois senadores de que estava ali em nome do governo, da presidente Dilma, preocupado com o desenrolar da CPI e que a presença dele ali significava isso, a preocupação do governo com o andamento e pedindo o apoio das empresas, no caso a minha, que era a única que estava lá, para que colaborasse com o que fosse possível para o bom andamento da CPI. O senador, o ministro, após essa conversa, se retirou. Eu posso fazer suposições, mas não me foi dito. Claro que um presidente de uma CPI, um vice-presidente de uma CPI, um ministro de Estado e um empresário sendo investigado, não é uma reunião adequada. Acho que isso está claro para qualquer pessoa. A reunião em São Paulo foi a terceira reunião? A reunião de São Paulo, a reunião na casa do Otávio em São Paulo, essa que o senhor se refere? É. Eu tive com o senador Jim e com o senador Vital do Rego uma única vez com o doutor Otávio. Mas ela foi anterior ou posterior a essa reunião que o senhor falou? Posterior. Posterior? Isso é junho, a data já foi dita aqui. Com relação ao que o senhor conversou com o senhor José Antunes Chubrinho, o senhor disse que não tinha relações profundas com ele, o senhor conhecia muito pouco. Muito pouco. Então por que o senhor se dispôs a conversar com ele sobre um assunto tão delicado quanto a CPI? Não, desculpe, me perdoe, eu lhe interrompi. Não, não, por favor, a pergunta é essa mesmo. Eu procurei o José Antunes que depois eu vim saber, até porque o Gerson Almada foi preso junto no mesmo dia e ficamos juntos na Polícia Federal. O José Antunes não tratava de Petrobras. A área de atuação dele na Ijevix era outra. Fui lá, estavam sendo, eu tenho a segunda rodada das concessões dos aeroportos. Mas espera aí, ele já respondeu, doutor. já respondeu. Não, senhoras, eu quero, então, uma pergunta além. Ele já falou que, eu estava perguntando se ele não tem relações. Por que, então, ele se dispôs a falar sobre o CPMI? Eu quero que ele explique só isso. Se eu faço a seleção de referência, fica só o registro da pergunta. O senhor mencionou que o senhor falou circunstancialmente com ele, ao final da conversa. A conversa principal não foi ele. é essa a resposta. Isso aí. O senhor não chegou a falar de valores com ele? De jeito nenhum. Nem com ele, nem com ninguém. Chegou a mencionar a existência de um acordo com outras empresas? Que outras empresas também estariam procurando fazer, pagar um valor para o ex-senador? Se eu não me dispus a assumir a responsabilidade sozinha na minha empresa, você acha que eu vou falar para as outras empresas tratar desse tema? O senhor disse que foram pagos dois valores relacionados a esse assunto, dois valores para o ex-senador atual, ministro do Tribunal de Contas Anil Vital do Reco. O valor de um milhão de reais para o Diretório Nacional do PMDB, se eu me recordo bem, e um milhão e meio de reais em caixa dois. Esse um milhão de reais que o senhor pagou para o Diretório Nacional do PMDB. Qual o centro de custo desse valor? Você recorda? Eu não me recordo. Mas na empresa seguramente tem. Ah, sim. Mas esse centro de custo seria o mesmo centro de custo da doação que foi feita, que o senhor disse que foi feita para a igreja? Eu já respondo. Uma outra partida? Eu também já tinha respondido a um doutor Sérgio do... O Estado da Paraíba não é um Estado estratégico na época para a empresa. Nós não tínhamos uma doação. O senhor já explicou. Então a doação dessa monta, óbvio que não é doação política. A forma que foi assim... Não, senhor já quer ser do centro de custo. A pergunta que ele fez é se isso foi imputado ao mesmo centro de custo que a doação da igreja. Isso, não é, senhor? Isso, exatamente. O senhor fez a doação da igreja e o centro de custo foi a Renége, não foi? Acredito que sim, né? Mas isso, eu não posso afirmar. Tenho que ver os documentos e é fácil. A gente... Na contabilidade... O senhor não sabe, então? Eu não sei. Não sei se precisasse. Que foi para o centro de custo, com certeza foi. O senhor disse, um pessoal nosso foi lá tratar desse ação. Foi. Quem são essas pessoas? Quem esteve em Recife, que teve um desencontro da primeira e da segunda vez, foi o Roberto Zardi, uma outra pessoa. mas foi tratado de doação política. Ele não tinha o conhecimento de que se tratava de propina para o problema da CPI. Certo. O senhor se recorda se existia algum requerimento pedindo a sua convocação? Existia. O senhor se lembra quando foi feito? Porque existia vários. Pedindo a sua convocação? A minha convocação. O presidente da empresa tinha, seguramente. Nessa CPMI? Nessa CPMI. Nós temos uma certidão já juntada aos autos que o primeiro requerimento apresentado pedindo a sua convocação é dia 18 de novembro. O senhor, então, tem certeza que houve um outro requerimento? Eu não tenho certeza. É impossível saber de cabeça agora aqui. Mas é fácil, né? Todos os requerimentos estão... Sim, o senhor já tem inclusive certidão nos autos. Mas eu não estava preocupado com a minha convocação, não. É lógico que a convocação é desagradável para qualquer empresário do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E para uma CPI não é nada agradável para a imagem. Eu estava preocupado com tudo que essa CPI, se não fosse o Ministério Público e o juiz, o que aconteceu? Eles investigaram. A CPI não investigou, não chegou no final de nada. ela indiciou, eu já estava preso. É, eu até para me meter bastante a denúncia, porque a denúncia ela diz especificamente que as contrapartidas eram dadas em troca da não-convocação. Você fala... O que o senhor combinou, então, com esse senador segundo a sua versão? Qual foi o ato de ofício que ele deveria praticar? Nunca tratei com o senador, nos dois senadores, sobre minha convocação. Até porque eu fui convocado, ainda estava com o tornozeleiro para uma CPI e fui. Não tratei disso, acho que esse não era... Claro que é um tema relevante, a convocação do empresário é uma coisa relevante, lógico, que é muito importante também, mas esse não era o principal. Até porque, se o senhor olhar os quatro eixos de investigação da CPI estão lá, a Reneste, onde a empresa tinha uma participação relevante na obra da Reneste junto com a consultora Norberto Lebrecht. Então, nos quatro eixos de investigação da CPI estava ali um grande negócio que a empresa estava associada. Então, essas eram as preocupações maiores nossas e outras que acabaram vindo na investigação da Lava Jato. Não especificamente a minha convocação. Entendeu? Então, a contrapartida não se prendia a isso? É isso. Eu só quero deixar isso... A contrapartida é para ajudar a empresa em todo o processo da CPI, que as investigações não chegassem... A OAS? Ah, claro. O senhor se recorda... Como é que o senhor recebeu posteriormente o indiciamento por parte da CPMI da sua empresa e do senhor? O senhor se recorda disso? Eu estava preso. Eu já estava preso. Não chegou a ter nenhum comentário, nada, não... Acho que o nome da operação ela já diz tudo, não é? É que eu já indaguei isso também, doutor. Com certeza. Vamos evitar repetir perguntas para nós ganhamos tempo. Esse codinome alcoólico é exclusivamente do senhor ou mais alguém partilhava esse codinome? Eu sabia desse codinome. Quem colocou fui eu. Alguém deve ter partilhado. Se eu mandei mensagem ao qual eu preciso te explicar quem era. Por que que o senhor... Com relação ao senhor Otávio Azevedo. Ele que, então, na sua versão, é que intermediou por várias vezes os encontros com o senhor Nadogia Gelo por conta da CPMI para acidentar o acordo com relação a esses objetivos que o senhor colocou aí de não aprofundar as investigações? Otávio Azevedo intermediou dois encontros meus com o senador Gelo. O primeiro na residência do senador em Brasília com a presença do senador de Paulo. Eu vou interromper. Doutor, também já perguntou, já respondeu isso. Nossa, eu estou querendo entender de que partilha a iniciativa. Mas ele já respondeu isso mais uma vez, né, doutor? Daí ele começa a ficar cansativo. Eu posso perguntar ele várias vezes a mesma coisa. Então, a pergunta é nova, doutor. Depois fica o registro da pergunta, se ele se defere eu faço o lançamento em ata. Não precisa estar sendo gravado, mas eu peço que faça a pergunta nova, doutor. Não, mas a pergunta é nova. Não, essa não é nova. A pergunta é nova. Pergunta é nova. Mais de uma vez. Com relação a essa doação de 350 mil reais, tá, que foi feita, foi pedido um valor específico para o senhor? Foi, 350 mil. E foi tratado diretamente com o padre, o padre sabia disso ou não? Não, eu tratei com o senador de Angelo. Só isso? Ele me pediu o valor, eu disse a ele que daria, e ele me deu, eu mandei procurar a mão dele, eu não me recordo bem os dados de quem que devíamos procurar para poder ter recibo, fazer o pagamento, em que conta, essas coisas. Ele chegou a dizer por que essa doação? Bom, ele me disse que era uma entidade religiosa, que ele tinha um relacionamento, né, e que politicamente era muito importante para ele essa doação. Foi isso, a conversa comigo foi exatamente essa. Que seria abatido dos pagamentos que tinham sido acordados para o senador Vital do Rico. Por último, esse registro dessa última doação de um milhão e meio, aí ficou algum registro dessa doação? A operação. Você falou que é caixa dois? Sim, tem tudo isso. É caixa dois, né? Então, foi feito um pagamento através de alguma empresa, essa empresa retorna o dinheiro e foi feito o pagamento. Isso tudo... E o centro de custo? Se você acorda? Deve ser o mesmo centro de custo, não tem como. A empresa, nessa época, devia ter 150 negócios em andamento com milhares de pagamentos. Seguramente, o assunto CPMI tem a ver com o Petrobras, não tem a ver com outra coisa. só isso, Celeste. Obrigado. Paulo César Ramos, perguntas? Defensor? Valério Neves, tem perguntas? Defensor? Defesa de Roberto Zard, tem perguntas? Tem perguntas. Defesa de Dilson Paiva, tem perguntas? Ricardo Pessoa, tem perguntas? Tem perguntas. Valmir Pinheiro, perguntas? Também não? E por último, o próprio defensor, tem alguma coisa? Questão, doutor? É só aprofundar alguns temas do que o Léo já disse à vossa excelência. naquela reunião que estavam presentes representantes de outras empresas. O senador Ginho Angelo, ele apontou quais seriam os riscos das investigações para as empresas? O senhor poderia se aprofundar um pouquinho? Apontou, sim. Os riscos inerentes às obras que essas empresas estavam fazendo na Petrobras. Que já havia um número significativo de questionamentos sobre os contratos dessas empresas, as que estavam lá, no âmbito da CPI, porque já tinha uma CPI, e depois foi criada, foi incorporada a CPI mista. Que já tinha havido a prisão do diretor Paulo Roberto Costa, já tinha os depoimentos, já tinha muita coisa muito material, está certo, em posse da CPI. E que isso podia causar sérios problemas para as empresas. Isso foi deixado muito claro. Os senadores, na época, o senador Vital do Rego e Ginho Angelo deixaram claro para o senhor que os valores exigidos por eles estavam vinculados aos benefícios na... 100%. 100%. Léo, em algum momento o senhor determinou a exclusão da sua conta de e-mail dos sistemas da OS em abril de 2015? Nunca. Eu fui preso em 14 de novembro de 2014, logo em seguida eu renunciei a... minhas atividades executivas na empresa. Toda é... norma praxe da empresa ex-executivo não terem mais. Eu... Todos os meus equipamentos foram aprendidos durante a operação do dia 14 de novembro, 100% dos meus equipamentos que eu utilizava. Então... e são elementos que são... Fazem parte de vários inquéritos essas mensagens, esses e-mails mesmo. Eu... A partir do dia 14 de novembro não tinha nem mais como utilizá-los. Estavam aprendidos. Antes de passar a excelência pro meu sócio, no tocante ao deputado Marco Maia, a vossa excelência não quer que esse tema seja abordado aqui? Não, só se tivesse relação com a questão do... O acusado do processo que o senhor pode depor em outros processos a respeito disso. E é mais apropriado que fale Fernando Supremo. Ok. Doutor Léo, o senhor mencionou que os senadores ofereceram uma série de medidas com o objetivo de que a CPMI não aprofundasse os seus trabalhos investigativos. Essas medidas envolviam de alguma forma ajustes no calendário da CPMI? Sim. O plano de trabalho feito para a CPI eu tive conhecimento. Ele faz parte até da busca e apreensão. Esse plano de trabalho estava comigo. Eu li várias vezes para entender como era o processo desde que eu estava à frente 100% desse assunto. Então, tinha propositadamente as datas de reunião, por exemplo, só votava requerimento de depoente a cada 15 dias. Só reunião para escolha de temas, aí passava por um outro processo pós-pregatório. Eram quatro temas, quatro, no plano ele chama de quatro eixos. Então, Reneste, por exemplo, que tem a ver conosco. Reneste era um eixo. Então, para que o assunto Reneste voltasse, se ele for para uma reunião demorava 45 dias. A CPI tem um calendário que pegaria dois recessos parlamentares. O do mês de junho e o final do ano e acabou encerrando com recessos. Isso tudo eu vou usar a palavra, mas não sei se ela é correta, o senhor me perdoe, excelência, mas inteligentemente traçado isso e com alguns feriados para que não houvesse reuniões. Isso, eu tratei disso juntamente com o senador presidente da CBI e tal do Rego e com o senador Jim, eles me mostrando esse calendário. Outra coisa importante, as horas dessas reuniões que às vezes coincidiam com sessões do plenário da Câmara ou do Senado ou do Congresso. Automaticamente as sessões são encerradas. Então havia toda uma metodologia para que não se chegasse às investigações que o Ministério Público e a Justiça chegaram. Satisfeito. Certo. Uma indagação do juízo é um pouco uma impressão subjetiva, mas o senhor nessa, com esse pagamento, com essas reuniões, o senhor se sentiu extorquido ou o senhor estaria pagando aqueles valores? Como é que era o ambiente, vamos dizer assim? Excelência, com toda a sinceridade, com toda a verdade. Claro que eu cometi um crime e eu estou consciente disso, mas lógico que tinha uma extorsão. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor e ao Ministério Público ter essa oportunidade. Eu tenho uma... Durante esse período, já são dois anos, uma coisa que tem me angustiado muito, prejuízo muito grande para mim, para minha família, para minha empresa, para os meus amigos e eu quero colaborar. Quero colaborar, colaborar, excelência, do que eu puder. E agindo exatamente como agindo aqui. eu sei dos crimes que eu cometi. Não estou fugindo de nenhum deles. Direi todos que eu cometi e seja quem for do outro lado. Tá bom, senhor José Aldemar. Então eu declaro encerrado o depoimento de José Aldemar e Pinheiro Filho.